Toda uma vida Sorrindo ou chorando Porém junto a ti Toda uma vida Estaria te amando Te estaria cuidando Como cuido da vida Que vivo por ti Não me cansaria De dizer que sempre És a minha vida Sonho de ternura Ansiedade, angústia E desesperação Toda uma vida Viveria contigo Não importa o jeito Sorrindo ou chorando Porém junto a ti Angústia de esperat Por ti Tormento De esperar De amor Angústia De não beijar De mais Tristeza De não escutar Tua voz Não poderei Não poderei Esquecer Nossas noites Nossas noites Juntos do mar Contigo E foi a ilusão Angústia Angústia Volta E se triste Eu ficar Chorando De amor Se tu queres ser livre E ter uma vida Lá fora Se teu corpo Não mais se completa Com os carinhos Com os carinhos meus Eu sei bem É inútil pedir Que voltes para mim Pois eu sei Que tu sempre mentiste Jurando me amar Eu em troca Eu em troca Não quero vingança Nem roubar-te a vida Sou sincero E sei perdoar Sem guardar Rancor Não sinto tristeza Nem ódio Ao ver Que te afastas Se me deixas Por um novo amor Te deixo também E o tempo Que tudo resolve Me fará te esquecer Segue feliz Teu caminho Sejas bem feliz Sejas bem feliz Sejas bem feliz Sejas bem feliz